A partir de agora, direto de Juazeiro do Norte, no Ceará, a tradicional missa do Padre Cícero. Amados irmãos e irmãs, queridos Romeiros, bom dia! Bom dia, sejam bem-vindos à Casa de Deus. Bom dia também aos irmãos que nos acompanham através da televisão, do rádio e da internet. A liturgia de hoje suscita em nós a certeza de que felizes são os que observam a Palavra de Deus e produz frutos, muitos frutos de paz, de amor, de acolhimento e são até o fim perseverantes. Nesta celebração do mistério pascal de Cristo, fazemos memória dos 85 anos do falecimento de Padre Cícero Romão Batista, a quem somos eternamente gratos pelo testemunho de amor e fidelidade a Deus e ao nosso povo. Num clima de fé e amor cristão, iniciemos a celebração cantando. Aonde vai esse povo que marcha em Romaria? Aonde vai este povo que marcha em Romaria? Vai buscar o tempo novo, o nosso Deus a frente é luz e guia. O mundo é dito novo, o povo é dito novo, o povo é dito novo, o cativeiro, a ilha estrangeiro, Aonde vai este povo que marcha em Romaria? 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 Vai buscar o tempo novo, o nosso Deus a frente é luz e guia. Vai buscar o tempo novo Com nosso Deus a frente em luz e guia Nosso desliz é a terra prometida Onde todos em paz vão viver E caminhada para a música da estrada Vamos em busca do amanhecer Onde vai este povo Que racha e rola ria Onde vai este povo Que racha e rola ria Vai buscar o tempo novo Com nosso Deus a frente em luz e guia Vai buscar o tempo novo O nosso Deus a frente em luz e guia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus que nos abriu No amor de Cristo Bendito seja o nosso Deus e Senhor Ele quem nos convida Ele quem nos chama Que bom estamos aqui Estamos aqui para celebrar O mistério maior de nossa fé Estamos aqui para rezar Pelos 85 anos de vida eterna Do Padre Cícero Romão Batista Sejam todos bem-vindos e bem-vindas Romeiros e Romeiras Modo particular Quero acolher todos aqueles que Representando as suas paróquias As suas comunidades As suas dioceses Celebram conosco aqui Acolho de um modo muito fraterno Meu irmão bispo auxiliar Da arquidiocese De Fortaleza Dom Rosalvo Aqui do meu lado direito Todos aqueles que vieram Os padres da arquidiocese De São Paulo Romeiros e Romeiras Da arquidiocese Da Paraíba São tantos os Romeiros Da Paraíba Também da diocese de Tapipoca Aqui no nosso regional Nordeste 1 Da arquidiocese De Maceió Sejam todos bem-vindos Bem-vindas Padres e Romeiros Da arquidiocese De Aracaju Aracaju Isso Pode bater palmas Da arquidiocese De Londrina No Paraná E Da diocese Da arquidiocese De Patos Acolho também As irmãs Filhas de Santana Da Maria de Providência Que estão em Retiro Eles participam conosco Acolho todos os Religiosos Religiosas E todos os padres Aqui presentes Os padres de nossa diocese Do Grato Que celebram A cada dia 20 A intenção Do padre Cícero Romão Então acolhidos Que fomos Bem-vindos E bem-vindas No altar do Senhor Nessa Eucaristia Invoquemos A misericórdia Invoquemos O perdão De Deus Nosso Pai Que nos convida A participar Dessa ceia Eucarística Eu confesso A Deus A voz de vão Tantas vezes Que quem não foi fiel Pensamentos e palavras Atitudes e omissões Por minha culpa O Senhor É sua Virgem Maria Nossa Mãe E a voz Meus irmãos O queis por mim A Deus Pai Que nos perdoa E nos sustenta Em sua mão Em sua mão O seu amor Tão grande amor Senhor piedade Cristo piedade Tem piedade Ó Senhor Senhor piedade Cristo piedade Tem piedade Tem piedade Ó Senhor Deus Deus nosso Pai Tenha piedade E tenha compaixão De todos nós Perdoe Senhor Os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Oremos Nós os pedimos Ó Pai Que o vosso servo Padre Cícero Romão Batista Ornado na terra Com a graça Do sacerdócio Exulte no céu Revestido de glória Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Leitura do livro do êxodo Naqueles dias Os filhos de Israel Partiram de Rancés Para Sucote Eram cerca de Seiscentos mil Homens a pé Sem contar As crianças Além disso Uma multidão Numerosa Subiu com eles Assim como Rebanhos consideráveis De ovelhas E bois Com a massa Trazida do Egito Fizeram pães Ázimos Já que a massa Já que a massa Não pudera Fermentar Dois Foram expulsos Do Egito E não tinham Podido Esperar Nem preparar Provisões Para si A permanência Por todos os filhos de Israel E em todas as suas gerações Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Porque Ele é bom Porque Ele é bom Porque eterno é Seu amor De nós Seu povo humilhado Recordou-se Porque eterno é Seu amor De nossos inimigos libertou-nos, porque eterno é Seu amor. Eterna é a Sua misericórdia. Ele feriu os primogênitos do Egito, porque eterno é Seu amor. E tirou do meio deles Israel, porque eterno é Seu amor. Com mão forte e com braço estendido, porque eterno é Seu amor. Eterna é a Sua misericórdia. Ele cortou o mar vermelho em duas partes, porque eterno é Seu amor. Fez passar do meio dele Israel, porque eterno é Seu amor. E afogou o faraó com suas tropas, porque eterno é Seu amor. Eterna é a Sua misericórdia. Eterna é a Sua misericórdia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia! 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 Em Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade E a nós Ele entregou esta reconciliação Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus Ao saber disso, Jesus retirou-se dali Grandes multidões os seguiram e Ele curou a todos E ordenou-lhes que não dissessem quem Ele era Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías Eis o meu servo que escolhi O meu amado no qual coloca a minha afeição Porém, porém, ele anunciará as nações O direito Ele não discutirá nem gritará E ninguém ouvirá a sua voz nas praças Não quebrará o caniço rachado Nem apagará o pavio que ainda fumega Até que se faça triunfar o direito Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos No ministério da ordem Presbíteros, diáconos Bispo Querido povo de Deus Romeiros, Romeiras Da mãe das dores E do padre Cícero Autoridades Podem particular Prefeito Arnon Bezerra O seu vice, Giovanni Aqui desta cidade de Juazeiro Que nos acolhe Centro dessas Romarias E todo o povo de Deus Que nos acompanha E reza conosco Através Dos meios de comunicação social Rádio, televisão Internet Facebook, Instagram Todos esses meios Onde a palavra de Deus Pode chegar Celebramos hoje Queridos irmãos e irmãs Esta Eucaristia Que é O mistério maior De nossa fé Aqui Nós Nos alimentamos Da palavra de Deus E nos alimentamos também Do seu pão Do seu corpo Da Eucaristia E nesta celebração Nós queremos recordar A vida Do padre Cícero Romão Batista Queremos rezar pela sua salvação Pela sua santificação São oitenta e cinco anos De saudade São oitenta e cinco anos De sua memória E aqui Como o povo de Deus Queremos recordar também A sua ação evangelizadora O seu testemunho O seu testemunho E sobretudo A sua missão Confiada Pelo Senhor A primeira leitura De hoje Nos mostra O povo de Deus Que sai O povo de Deus Que caminha O povo de Deus Não se acomoda Sobretudo Sobretudo diante Da morte Diante Das injustiças Diante Da escravidão Povo de Deus Que viveu Por quatrocentos e cinquenta anos Escravo No Egito Mas cada dia Vivido Cada ano Vivido Era um ano Um dia Vivido Na esperança Que um dia O Senhor Os libertaria Que um dia Todo esse povo Compreenderia Que nós Fomos criados Para o amor Fomos criados Para a vida E a vida Em Deus A vida No Senhor E não Para a morte O autor Bíblico Nos revela Que eram Cerca de Seiscentas Mil pessoas Saindo do Egito E começando Uma vida nova Vida nova Que vai sendo Construída Vai sendo Edificada Na medida em que As pessoas Vão esquecendo O Egito Iluminadas Iluminadas Pelo Senhor Vão Construindo Vão fazendo Acontecer Uma vida Fundamentada Na solidariedade Na verdade E na partilha Isso acontece No caminho O povo Não espera Acontecer O povo Vai fazendo Acontecer A partir Do Espírito De Deus Presente Em cada Irmão Em cada Irmã Queridos irmãos Não só Os de Juazeiro Não só Os de Crato Mas de Todo o Nordeste Que ele Acolhia E ele Tinha sempre Uma palavra Esperançosa Uma palavra Vivificadora Uma condução Para a vida Uma condução Para a liberdade A vida Desse homem Foi portanto Uma vida Testemunhal Foi uma vida Que revelava A esperança Esperança Que não decepciona Mas esperança Que vem Do Senhor Nossa presença Hoje Aqui Para recordar A vida Desse homem Demonstra A sua Presença A sua vida A sua atualização Ainda hoje Nas nossas vidas Nas nossas comunidades Nas nossas paróquias E nas nossas Dioceses Nós também Hoje Somos esse povo De Deus E queremos Ser esse povo Que caminha Numa direção A nossa direção É o reino A nossa direção É a vida A vida eterna Mas essa vida Passa Aqui Na terra Por mudanças Por adaptações Nossa vida Aqui na terra Passa Pela transformação Nós Não podemos Apoiar A morte Nós Nós Não podemos Apoiar A escravidão Nós Não podemos Apoiar Leis Que matam Que Destroem A vida O povo De Deus É um povo Que é Direcionado Que é Protegido Pela lei Divina Pela lei De Deus E a lei De Deus Gera A vida O evangelho De hoje Que nós Acabamos De escutar Do evangelista Mateus Nos mostra Que essa Realidade Morte E vida Perseguição E liberdade Essa Realidade É ainda Muito presente Na nossa vida E estava presente Também na vida De Jesus O evangelista Diz que Os fariseus Saíram E fizeram Um plano Não é Um plano Benéfico Mas é Um plano Maldoso Em que Consistia Esse plano Em matar Jesus Em matar A vida Em matar A liberdade Esse era O plano Dos fariseus E Jesus Sabendo disso Retirou-se Retirou-se Dessa morte Mas ao mesmo tempo Se aproximou Se aproximou Da multidão Multidão Carente Por isso Ele Curava A todos Ele Conscientizava A todos Ele Pregava A todos E a pregação De Jesus É uma É a união É a vida Pregação de Jesus É uma É dizer Não pensem Sozinhos Pensem Sempre Comunitariamente Não se deixem Levar Pelo mal Não se deixem Levar Pelo egoísmo Mas pensem Na vida Pensem Nos outros Façam Os outros Aquilo que vocês Gostariam Que fosse Feito A vocês Pratiquem A solidariedade Lutem Pela vida Se esforcem Para que todos Sejam felizes Para que todos Vivam Com alegria É isso que Jesus Faz Com a multidão É isso que Jesus Ensina A multidão E Jesus Revela Aquilo que os Profetas Já tinham Dito Dele Já tinham Dito Do seu povo Mas especialmente Dele O servo Do Senhor Este É o meu servo O servo Que eu escolhi Este É o meu eleito Este É o meu filho Amado É nele Que eu me Compraso É nele Que eu coloco As minhas Afeições E é nele Que eu Colocarei O meu Espírito Espírito Do Senhor Queridos Irmãos E irmãs Esse Espírito O Senhor Também Nos deu Esse Espírito Nós Também Recebemos E esse Espírito Que deve Nos conduzir Esse Espírito Que deve Nos impulsionar A viver A vida No Senhor E esse mesmo Espírito Que conduziu O Padre Cícero Romão Padre Cícero Romão Tem alguns Ensinamentos Deixou Alguns Ensinamentos Que são Muito Presentes São Muito Vivos Na vida De todos Nós Na vida De todos Os Romeiros De todas De todas As roubeiras Quero Concluir Essa reflexão Recordando Portanto Alguns Desses Ensinamentos Do Padre Cícero Que são Ensinamentos Impulsionados Pelo Espírito De Deus São Ensinamentos Que desdobram O Evangelho Na vida Que fazem Acontecer A Palavra De Deus Na vida De cada um Ensinamentos Como Dê O primeiro Passo E o resto O nosso Bom Deus Fará Dê Portanto Esse primeiro Passo Em vista Da bondade Em vista Da comunhão Em vista Da fraternidade Se distancie Do mal Da perversidade Ninguém Pegue Do alheio Ainda Que seja Uma simples Agulha São Ensinamentos Do Padre Cícero As obras De Deus Sempre São assinadas Com o cunho Da diversidade O reino É diverso É plural São tantas As expressões São tantas As maneiras De trabalhar De evangelizar E de viver E de viver Esse reino Preparemo-nos Para O céu Que lá sim Seremos felizes O céu O céu É a perfeição O céu É a plenitude Preparemo-nos E essa preparação Acontece aqui Acontece agora Acontece na medida Em que nós Vamos Tirando Afastando-nos De todo De todo o mal Que nos separa De Deus E do Senhor O demônio É como O vento Que existe E ninguém vê Ânimo Deixe Tudo O que Deus Não quer São ensinamentos Deste sacerdote Desse homem Que ensinou Testemunhou Proclamou Para a nação Romeira O evangelho A mensagem Do Senhor Ao celebrar Hoje Os 85 anos De vida eterna Do padre Cícero A melhor homenagem Que nós podemos Fazer a ele É preservar É conservar Os seus ensinamentos O seu testemunho Por isso A nossa presença Aqui A presença De todos vocês Mas mais do que Essa presença Aquilo que vocês Vão contar Aquilo que vocês Vão anunciar Aquilo que vocês Vão dizer Nas suas comunidades Na sua família Entre os seus É uma continuidade Dessa vida É uma maneira De torná-los Sempre Vivo Sempre presente Em nosso meio Que todos nós Queridos irmãos e irmãs Nação Romeira Todos nós Que acreditamos No Senhor E queremos Uma vida melhor Queremos Fazer acontecer Contribuir Com o Senhor Com o Seu Reino Que todos nós Possamos Sair daqui Com essa Com esse convencimento Com essa alegria E com essa Motivação Saiamos Do Egito E atravessemos O deserto Para a terra do Senhor A terra prometida Vencemos 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 Tudo mal Toda destruição Toda morte Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Igreja Romeira A igreja romeira e missionária A saúde A saúde A educação E a segurança Nós nos pedimos Senhor Atendei a nossa prece Fazei Senhor Que o testemunho Do nosso querido Padre Cícero Romão Batista Esteja sempre presente Em nossa mente Em nosso coração E nos sirva De lição De amor De respeito E de fidelidade Nós vos pedimos Senhor Atendei a nossa prece Derramai Senhor Inúmeras bênçãos Sobre a cidade De Juazeiro do Norte Terra do Padre Cícero Cidade da fé Da oração E do trabalho Nós vos pedimos Senhor Atendei a nossa prece Como lá E de graças E de bênçãos Todos nós Aqui presentes Nossos irmãos Romeiros Nossos colaboradores E os que nos acompanham Pelos meios De comunicação Para que vivamos Com alegria Nossa vocação E missão Na família Nós vos pedimos Senhor Atendei a nossa prece Atendei Pai querido As nossas orações Aquelas que estão No coração De cada um de vocês Presentes Nessa celebração Aquelas pessoas Que certamente Vocês estão recordando Que gostariam De estar aqui E por uma ou outra Impossibilidade Não o fizeram Mas que vocês Agora rezam Por elas E certamente Falarão a elas Dessa experiência Romeira Dessa presença Em Juazeiro Nos seus santuários Dessa experiência De fé Acolhe Pai querido Esses pedidos Essas orações Nós nos pedimos Por Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Ao Pai do Céu Vamos oferecer Ao Pai do Céu Vamos ofertar Amém Vão Maria Vamos entregar Amém Vão Maria Vamos entregar Vamos entregar Com muita alegria Vamos entregar Com muita alegria E a proteção da Virgem Maria E a proteção da Virgem Maria Que o Pai e o Céu vamos ofertar E a proteção da Virgem Maria A nossa vida vamos entregar E a proteção da Virgem Maria Que o Pai e o Céu vamos ofertar Que o Pai e o Céu vamos ofertar O Pai e o Céu vamos ofertar O Pai e o Céu vamos ofertar Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício Sejam aceitos por Deus, Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do Seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja Concedei ao Pai Todo-Poderoso Que o Padre Cícero Romão Batista, graças a este santo sacrifício Contemple claramente No Céu, os mistérios que celebrou na terra Por Cristo, nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade, é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graças sempre em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Por vosso Filho, Senhor Nosso Um por todos Ele aceitou morrer na cruz Para nos livrar a todos da morte E entregou de boa vontade sua vida Para que pudéssemos viver eternamente Por isso, com os anjos e todos os santos Nós vos aclamamos Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do universo Santo, Santo, Santo Senhor Deus do universo O céu e a terra Proclama a vossa glória O céu e a terra Proclama a vossa glória O céu e o céu e o céu e a terra Proclama a vossa glória O céu e a terra Proclama a vossa glória na verdade o pai vós sois santo e fonte de toda a santidade santificar e pois estas oferendas derramando sobre elas o vosso espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso filho e Senhor nosso santificai nossa oferenda ó Senhor estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão ele tomou o pão deu graças e o partiu e deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazer isto em memória de mim eis o mistério da fé anunciamos Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde Senhor Jesus celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso filho nós vos oferecemos ao pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir recebeu ao Senhor a nossa oferta e nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo fazei de nós um só corpo e um só Espírito lembrai-vos ao pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o Papa Francisco com nosso Bispo Gilberto e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos ao pai da vossa igreja lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição de todos os que partiram desta vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa face lembrai-vos ao pai dos vossos filhos enfim nós vos pedimos tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja com São José, seu Esposo com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho concedei-nos o convívio dos eleitos por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém 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 Rezemos, irmãos e irmãs, com amor e com confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso rei, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Com o nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegido de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissertes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco Com o amor de Cristo Nos ouviu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém come deste pão Viverá eternamente Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno De quem treze em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salva É chegado o momento Da comunhão Vamos participar Com tranquilidade e silêncio Deste sublime momento Sem empurrões ou conversas Onde estiver uma bandeira verde Ou vermelha Ou uma placa com o brasão da basílica Estará aí um ministro da Eucaristia Cantemos prom缶 O procurando Jesus É salvador E por amor Se tensズ Na nossa tonela Que protejam Que treino O promulso Nos enterram O pão da vida Eu tenho o sede da palavra do Senhor Eu tenho o pobre Senhor do pão da briga Eu tenho o sede da palavra do Senhor Com o coração em paz e com alegria O reino se aproxima do altar Pra receber Jesus de Eucaristia Com devoção, sem alívio do ar Pra receber Jesus de Eucaristia Com devoção, sem alívio do ar Volta por ano, Jesus Deus salvador Demora a mão, se fez nossa jovem Eu tenho o pobre Senhor do pão da briga Eu tenho o sede da palavra do Senhor Eu tenho o pobre Senhor do pão da briga Eu tenho o sede da palavra do Senhor O coração todo cheio de esperança O reino se aproxima do altar E participa com toda confiança Dá a santa missa para poder comunicar E participa com toda confiança Dá a santa missa para poder comunicar Eu tenho o pobre Senhor do pão da briga Eu tenho o pobre Senhor do pão da briga Eu tenho o sede da palavra do Senhor Eu tenho o pobre Senhor do pão da briga Eu tenho o sede da palavra do Senhor Chegando ao fim de uma longa caminhada O reino se aproxima do altar Pra receber a hósia consagrada Com devoção e sem nem a Deus enganar Pra receber a hósia consagrada Com devoção e sem nem a Deus enganar Tô procurando Jesus meu salvador E por amor se fez nossa corrida Eu tenho o pobre Senhor do pão da briga Eu tenho o pobre Senhor do pão da briga Eu tenho o sede da palavra do Senhor Glória a todos no deserto e sofrimento O povo de Israel caminhava Mas todo dia do Senhor recebendo O pão do céu que por bondade mandava Mas todo dia do Senhor recebendo O pão do céu que por bondade mandava Tô procurando Jesus meu salvador E por amor se fez nossa corrida Eu tenho o pobre Senhor do pão da briga Eu tenho o sede da palavra do Senhor Eu tenho o pobre Senhor do pão da briga Eu tenho o sede da palavra do Senhor Da vida feia da semana da paixão Da vida feia da semana da paixão Eu tenho o pobre Senhor do pão da briga Eu tenho o pobre Senhor do pão da briga Eu tenho o sede da palavra do Senhor Eu tenho o sede da palavra do Senhor Tendo recebido, ó Pai O sacramento que nos salva Imploramos vossa clemência por vosso servo Padre Cícero Romão Batista Para que alimenteis da plena realidade no céu Aquele que constituíste dispensador Dos vossos mistérios na terra Por Cristo nosso Senhor Amém Peço a atenção de todos Para alguns avisos e orientações Para o dia de hoje Ainda aqui na Capela do Socorro Missa às 15h30 e às 17h Na Basílica às 9h e às 19h Nós que fazemos a pastoral de Romaria Aqui em Juazeiro do Norte Representando os três santuários Basílica, franciscanos e salesianos Agradecemos a todos pela presença Como também as demais paróquias Aqui de Juazeiro do Norte Então a todos vocês Que participaram desta Romaria Pelos 85 anos da vida eterna do Padre Cícero Romão Nossos agradecimentos E uma calorosa salva de palmas Levem aos vossos parocos, bispos, padres De vossas paróquias O nosso abraço de gratidão Queremos agradecer a Prefeitura Municipal Na pessoa do Sr. Prefeito Arnon Bezerra Pelo apoio e também a possibilidade De transmissão desta celebração Através dos meios de comunicação TV e rádio E queremos agradecer aos padres A Dom Rosalvo Ao nosso Bispo Dom Gilberto Pela presença nesta celebração Também com uma calorosa salva de palmas Aos seminaristas E rezamos pelo bom êxito Da volta para casa Sem esquecer da missão Romero de verdade Vive a experiência da fraternidade E é missionário Lá na sua comunidade Então que Deus Consida a todos uma santa E abençoada viagem De volta para vossas casas Padre Cícero não perguntou hoje Se vocês estão felizes Né? Isso Olha aí Isso Bonito Que coisa Quem está feliz É assim O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo poderoso Pai Filho E o Espírito Santo Amém Viva o Padre Cícero Romano Viva Viva Nossa Senhora das Dores Viva Viva o Mons. Senhor Murilo Viva E agora bem forte Para chegar lá em São Paulo Viva Nosso Senhor Jesus Cristo Viva Viva Nosso Senhor Jesus Cristo Viva Viva Saudais com o abraço da paz E nem paz Que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Quem perdeu a chave de uma moto Por favor Está aqui Viva O Senhor O Senhor Deixou Entre nós Viva 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 Em nossa luta Dá mais força A nossa voz Patriarca Do Juazeiro Conselheiro Conselheiro Do Sertão Meu Padrinho Quanta saudade O Senhor Deixou Entre nós Hoje Vivo Em nossa luta Dá mais força A nossa voz Padre Padre Patriarca Do Juazeiro Conselheiro Do Sertão Do Sertão Meu Padrinho Quanta saudade O Senhor Deixou Em Deus Hoje Vivo Salve meu Padrinho Cícero, Pai em Seu trono de glória. Salve meu Padrinho Cícero, Pai em Seu trono de glória. O céu está resplandecente, junto com Nossa Senhora. O céu está resplandecente, junto com Nossa Senhora. Salve meu Padrinho Cícero, Pai em Seu trono de glória. Acabamos de apresentar a tradicional Missa do Padre Cícero, direto de Juazeiro do Norte, no Ceará. Música Cícero, Pai em Seu trono de glória. Música Música Música